Ouvir tua voz Quando eu não puder falar E vencer qualquer distância Pra te alcançar Não vou partir Mesmo quando eu me perder Ser maior que o horizonte Pensando em você Pela verdade em mim Que você enxergou Por todas as vezes Que você me mostrou Que é hora de viver Por todo sonho A realizar Por todo amor Em seus olhos encontrar Por todo errado Que virou certo Por toda força Por toda força Ter você por perto Não ser o fim Em cada curva que chegar Eu atravessei Eu atravessei desertos Que é hora de viver Por todo amor Por todo amor Em seus olhos encontrar Por toda força Por toda força Por toda força Eu atravessei Eu travessei Eu travesi Eu travesi Eu travesi Por toda força Obrigado.